Semana 1, tarefa número 6, que é tocar e cantar um hino na batida Quem Quer Pão, que é a batida para hinos de ritmo de três tempos. Vamos tocar e cantar um hino 454 na tonalidade de sol maior. Hino 454, ele é um hino do hinário 5 CCB. Vamos lá? Hino 483, ele é um hino de três tempos. Solheci o mundo, o meu bem, e no já me desce, de me desce, de me desce, de me desce.